Galdêncio Torquato, boa noite. Quando todos esperavam uma decisão, eis que surge um ministro do STF, passa a bola para depois. É uma corte mesmo política, né, Galdêncio? Pois é, William. Mais uma vez nós vemos este fato, vemos o, digamos assim, a extensão de um processo que vem sendo desenvolvido há tempos, que é a questão da judicialização da política. Eu até escrevi esse final de semana sobre isso, sobre a judiciocracia, a tensão permanente ante a política e o judiciário, porque o que se sabe é que o judiciário está adentrando profundamente na área da política. Muito bem, evidentemente que as denúncias devem ser apuradas, investigadas, evidentemente o Supremo tem o seu papel no sentido de mandar investigar. Agora, acredito que esta questão de mandar prender um senador, o artigo 50 da Constituição é muito claro, o senador só deve ser preso em situações de flagrante delito, não pode ser simplesmente preso por uma ordem do Supremo, dos tribunais. Então, acho que este tipo de decisão de mandar prender ou não mandar prender, tensiona a política. É preciso vir com calma. Neste momento, precisa que cada poder cumpra suas funções sem querer intrometer na área do outro.